A CIDADE NO BRASIL Este é um espaço diferente. Era um grande desafio. Vou tentar convencê-lo. Oh, Ana Cristina, parece que vou ter que sair outra vez. Não, é um abandono outra vez. Desculpa, desculpa. Vai ser fácil então, Nija. Vai, vai. Eu estou a achar aqui muita tarefa para se executar. Um, dois, três e quatro.